Olha, essa notícia é realmente emocionante. Ela já tá respirando sozinha. A gente fica todo mundo aí pra ir pro trabalho. Tu tem que brigar pelo direito, né? E aqui, ó, muita emocionante. O nosso partil vai te levar pra lugares assim. E vem comigo. Seis leitos de UTI vão sendo fechados. O policiamento continuará em tempo. Minha solidariedade com esse problema. Primeiro item da lista é caderno. Com chuva e tudo. É aí que eu me refiro. Olha aí que maravilha. É o teu Jornal do Almoço. A partir de segunda, 15 minutos mais cedo. É o teu Jornal do Almoço.